Música Na sessão plenária desta quinta-feira foi discutido o projeto de lei dos deputados Luiz Paulo e Lucinha que estabelece a participação popular obrigatória nos procedimentos licitatórios de contratos e concessões. O texto substitutivo ao projeto foi aprovado e segue para análise do governador. O debate pode ser através de uma audiência pública meramente opinativa e outras que podem ser deliberativas. Mas não é que a audiência pública delibere, que ela faça proposta e a deliberação final será feita evidentemente pelo chefe do executivo. Porque quando a gente está fazendo audiência pública de opinião, a gente dá opinião, só fala. Quando é para o executivo deliberar, esta opinião é consubstanciada em proposta. Aí o poder executivo acata ou não, porque é ele o poder de decidir. Também foi analisado o projeto de lei da deputada Tia Ju, que garante às mulheres que realizaram uma estectomia o direito de fazer fisioterapia de reabilitação na rede pública. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Com a aprovação desse projeto, a rede vai se ampliar. Isso amplia o atendimento, diminui a espera e possibilita as mulheres a terem minimamente atendidas os cuidados a essa mulher, evitando assim que ela sofra sequelas pós-cirúrgicas. Outro projeto votado pelos parlamentares autoriza a convocação dos aprovados para o curso de soldado da Polícia Militar em 2014. De acordo com os autores, o Estado do Rio está com um déficit de servidores públicos na área de segurança e convocar os aprovados nesse concurso resolveria o problema. A proposta foi aprovada e retorna em segunda discussão. Os deputados votaram ainda o projeto que autoriza o pagamento de adicional noturno para bombeiros militares. A proposta foi aprovada e também retorna em segunda discussão. Já na primeira sessão extraordinária, foi discutida a proposta do governo para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.385.000,00 como auxílio emergencial para o setor cultural por conta dos efeitos econômicos e sociais da pandemia. O texto recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram um projeto de lei que reajusta o valor dos auxílios alimentação e transporte dos policiais civis do Estado. A proposta de autoria do deputado delegado Carlos Augusto e da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue para a sanção do governador. Eu quero lembrar que durante a minha passagem pela chefia da polícia civil, exatamente no ano de 2011, foi a última vez que o auxílio alimentação foi reajustado. E ele foi reajustado porque nós apresentamos ao secretário de segurança demonstrativo que permitia ver que gastávamos mais com a alimentação dos presos do que com a alimentação dos policiais. O policial civil hoje ganha cerca de 12 reais para se alimentar, enquanto o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, a Procuradoria do Estado ganham mais de 60 reais. Então a gente queria não igualar, mas chegar perto para que o policial possa se alimentar. O que está havendo hoje é um sucateamento da polícia em todos os níveis. A gente queria só o respeito, a volta da dignidade do policial. As pessoas têm que desejar carreira policial, desejar ser professor policial. Se a gente sucatear, humilhar a instituição, só os piores vão querer entrar, infelizmente. Na terceira sessão extraordinária foi discutido o projeto de lei que inclui o crime de furto de cabos de energia elétrica, do trem e do metrô como atribuição da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. A proposta recebeu seis emendas e retornou às comissões. Também foi analisado o projeto do deputado Márcio Galberto, que autoriza o pagamento de adicional noturno para os policiais militares. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Por último, foi discutido o projeto que institui a política estadual de fomento à agroindústria familiar no estado do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Valdeque Carneiro tem como objetivo incentivar o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável, além de promover a geração de trabalho e renda. O projeto recebeu doze emendas e retornou às comissões. Tem bairros das cidades, como por exemplo Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, como por exemplo Vargas das Moças, Engenho do Mato, em Niterói, onde tem famílias produzindo produtos agrícolas e algumas delas transformando esses produtos em produções mais elaboradas, mais qualificadas, ainda que no primeiro escalão, na primeira escala de transformação. Então esse projeto é para instituir uma política que fomente o setor, apoie a agroecologia, apoie a sustentabilidade, valorize essa produção, de maneira que a gente possa ter essa agenda fortalecida no Rio de Janeiro como parte do processo de desenvolvimento da economia do estado nas diferentes regiões.